Olha, Catina, queria-te falar de uma coisa extraordinária que foi o teu primeiro papel em cinema, foi com o Manoel Oliveira. Tu chamas a isso de papel? Sim, claro que sim, bolas do Entra a Jura. És a Ilvas ao Vasco da Gama e te chamas a isso de papel? Bem, tens um ser genial. Eu dou o Ilvas ao Vasco da Gama. Eu entrei dentro de uma uva, sim. Foi tudo o que eu fiz. Mas adorei conhecer o Manoel Oliveira mesmo. Sim, e tiveste muitas outras experiências em cinema a seguir. E mais algumas, sim. E mais algumas. Tens alguma que guardes assim com expressão de carinho? Não. Como atriz? Não, tenho. Estou a ser marzinha para mim mesma. Não, houve coisas que eu gostei de fazer. Gostei de fazer o Fátima. Sim. E assim, eu gosto sempre de fazer as coisas que faço de uma maneira geral porque encontro sempre motivos de motivação. Encontro sempre refúgios de qualquer coisa. Seja nas equipas, seja nos elencos. Sim. Há sempre qualquer coisa que eu vejo e que eu... Há quase uma garra, percebes? Porque eu não sou de todo negativa. Não sou de todo pessimista. E portanto, mesmo que haja qualquer coisa que... A partir do momento em que eu entro no barco e que eu não acho assim extraordinário, Nada está perdido. Há sempre qualquer coisa que eu retiro dali. É. E portanto, é uma maneira também de sobreviver a algumas coisas que eu não subscrevo assim inteiramente, não é? Não podemos gostar de tudo.